Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje não é vídeo de looks, não é vídeo de tour, é o vídeo de um procedimento que eu fiz aí nos meus olhos, chamado bleperoplastia sem cortes, que vocês me pediram lá pelo Instagram, e eu resolvi trazer o vídeo aqui pra vocês pra contar tudinho. Então, se você gosta do tipo de vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Bom, gente, bleperoplastia sem cortes, também mais conhecida aí como jato de plasma, é um procedimento que você faz aí nos olhos pra quem tem a pálpebra caída, gordinha, eu tenho os dois, é genético, desde sempre eu tive a pálpebra caída, quero passar uma sombra, quero passar um delineado, nem aparece. Então, o certo era fazer a bleperoplastia com cortes, só que a pessoa aqui não tem coragem, porque o pós é bem complicadinho, é mais demorado e também é muito caro, né? Então, eu decidi fazer aí a bleperoplastia sem cortes, que é a jato de plasma, que é mais tranquilo, precisa de mais sessões, né? Que não é como a cirurgia, que você faz uma vez só, pronto, já era. Essa não, precisa de mais sessões. No meu caso, precisa de três sessões aí pra poder ter o resultado que eu quero. Só fiz uma, mas já vim mostrar aqui pra vocês o resultado, o procedimento, quanto custa, tudo certinho. Vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aí a explicação da esteticista que fez em mim, né? Eu fiz aqui numa clínica pertinho de casa mesmo, tem vários lugares que faz esse procedimento. E eu vou mostrar agora tudinho pra vocês como que foi feito, a explicação da esteticista, tudo certinho. E no final, eu volto pra falar as minhas considerações aí, o que que eu achei, o que que eu tô achando. Então, bora lá mostrar. Gente, eu estou aqui com a Samara Belotti e vim fazer a bleferoplastia sem corte, que vocês sabem que eu reclamo muito, que minhas pálpebras são caídas. E ela vai explicar um pouquinho sobre o procedimento pra vocês. Lá, pessoal, tudo bom? Sou aqui do ateliê Samara Belotti. E esse procedimento que nós fizemos hoje, tá? É pra quem tem essa flacidez na pálpebra, é um procedimento totalmente não invasivo, tá? Então, assim, a cliente vai fazer hoje, depois de 24 horas, ela vai começar os cuidados dela. Dependendo da reação da cliente, apenas uma sessão já é o suficiente, tá? Então, ela vai fazer aqui hoje esse procedimento com a gente. Depois de 24 horas, todos os cuidados. Depois de um mês, se precisar, né, ela vem pro retorno. Já vai levar também a vitamina C pra cuidar aí de casa. Tem que passar protetor solar, tá? Que é o procedimento que vai ficar um pouquinho manchadinho. E se ela não cuidar, fica manchado, tá? Então, assim, todos esses cuidados. Gente, já estamos passando aqui a fase do anestésico. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Gente, sobrevivi. Estou parecendo um monstro. Não vou falar que não dói, gente. Porque dói, mas é a dor da beleza. E agora eu vou ter os cuidados aí 24 horas sem passar nada nesse rosto. Daqui 24 horas eu vou usar vitamina C, protetor solar. E daqui 48 horas eu já posso usar a base. Com certeza. Pode passar a base, inclusive a base com protetor solar. Depois de 48 horas. Certo. Então, vocês vão ver tudo nesse vídeo, mas eu já volto com o resultado. Segundo dia, gente. Porque eu tive que vir aqui receber o salário do meu pai, né? E olha isso. Vim de óculos. Tá aqui o óculos. Vim de chapéu e de máscara, lógico. Não é um sol, mas eu só fui no banco e voltei. Já tô no carro. E olha, esse é o segundo dia. Tá bem inchado. Não está doendo. Aí chega em casa, eu já vou passar vitamina C, passar nebacetim e passar protetor solar. É isso. Gente, olha como está hoje meus olhos. Olha. Nossa, eu agradeço muito ela por não ter feito a parte de cima e a de baixo junto. Porque olha como tá inchado a parte de baixo, gente. Tá até fofinho. Muito inchado. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês terem noção real. Não dói. Não está doendo. E eu não comecei ainda com a vitamina C. Por quê? Porque eu tenho que tirar esses hematomas aqui antes. Né? Então, eu tô usando nebacetim três vezes por dia. E o Ted tá aqui no carro. Oi, gente. Hoje é terça-feira. Eu fiz o procedimento na sexta-feira. E eu já tava esquecendo de filmar, gente. Tô indo ali no Westbro e vim aqui, ó. Mostrar pra vocês. Olha como está. Os olhos. Esqueci o óculos também. Vou ainda assustar o povo por aí. Mas já tá bem melhor, gente. Tô usando a vitamina C e o protetor solar só três vezes ao dia. E é isso. A parte de baixo ainda tá bem inchada. Tá vendo? Muito inchada. Nunca imaginei que ia inchar tanto. Por isso que ela não deixa eu fazer em cima e embaixo de uma vez só. Mas é isso, né? Gente, hoje faz uma semana que fiz o procedimento. Já tô aqui de máscara que tô saindo pra gravar na Renner. E esse é o resultado até agora. Eu passei um pouquinho de sombra e um pouquinho de máscara de cílios só. A sombra de uma cor só. Só pra tirar o aspecto avermelhado. Que ainda tá bem inchado. Na parte de baixo também tá inchadinho. Olha aqui, ó. Tá inchadinho, tá vendo? Mas é totalmente normal. E agora, como não passa de mágica, vou voltar daqui a um mês. Que agonia, né, gente? Que a gente não faz aí pela beleza. É um procedimento aí que dói. Eu não vou mentir pra vocês. Dói pra caramba. É o segundo procedimento que eu faço mais dolorido de todos. O primeiro foi as injeções aí com ácido hialurônico. Que eu vou falar em um outro vídeo pra vocês. Mas esse dói muito, gente. Várias vezes ela teve que parar durante o procedimento, né? Mas a dor é relativa. Cada um sente um tipo de dor. Eu sinto muita dor em tudo que vou fazer. Então, pra mim, é tudo mais complicado mesmo. Mas a dor da beleza, né? Uma vez na vida não mata, não. É verdade. Uma vez na vida, né, não mata, não. Pra gente ficar de bem aí com o espelho, vale a pena sim. E eu vou mostrar agora bem de perto pra vocês o resultado como está agora. Que já faz um mês que eu fiz esse procedimento. Eu preciso fazer mais duas sessões. Só que agora eu só vou fazer um mês que vem, né? Porque esse mês eu tô trabalhando muito. E o pós é um pouco chatinho, como vocês viram aí. Uma semaninha, mais ou menos, demora pra desinchar. E depois que desincha, o olho fica bem fino. Tipo, plastificado mesmo. E você tem que usar a vitamina C três vezes por dia, todos os dias. Durante um mês. Aí depois você começa a usar aí só à noite. Que a vitamina C vai ajudar a pele a restaurar. E também ajuda com as linhas finas, rugas. É ótimo. Eu tô usando a da Tracta. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. E ela é super baratinha. Olha, gente. Esse é o meu resultado. Olha. Se vocês perceberem, esse olho aqui, ele teve uma resposta melhor do que esse. Eu não passei nem maquiagem nos olhos. Só passei um pouquinho de rímel pra vocês verem aí direitinho. Esse olho aqui, ele ficou melhor. Ele teve uma resposta melhor. Esse aqui ainda tá bem caidinho. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Então, talvez eu tenha que fazer três sessões e meias. Uma meia sessão a mais nesse aqui. Mas eu vou continuar fazendo sim. Porque eu acho que vale super a pena. Eu achei que teve um bom resultado. E é super baratinho essa... Em comparação com a cirurgia, né? É super baratinho a sessão. Vou deixar o preço aqui. E as informações de onde eu fiz, vou deixar tudo no box de informações aqui na descrição. Deixa aí nos comentários se você tem curiosidade, se você já fez, quer fazer. Qual procedimento estético que você já fez. Eu sou a louca dos procedimentos. Eu acho que quando é pra gente ficar de bem com a gente mesmo, né? Vale a pena tentar, né? Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda terça e quinta, um novo vídeo pra vocês. Um super beijo. Até o próximo vídeo.